Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre banho de alpiche, é isso daí mesmo. Alpiche, aquilo que você dá para o passarinho, né? Você deve estar falando, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas por que eu vou falar sobre banho de alpiche, o banho que traz boas notícias, que traz o dinheiro, que ajuda você também para abrir os seus caminhos? Porque já tem um certo tempo que as pessoas chegam para mim e falam, pai Marcelo, eu queria tomar um banho de tal erva. E aí eu falo, mas onde você aprendeu isso? Ah, eu vi num vídeo no YouTube, ou eu vi um vídeo em uma outra plataforma, ou uma amiga pegou e me ensinou isso. Aí você pega e fala assim, não, esse banho tem fundamento, é isso daí mesmo. Mas tem muitos banhos que a gente escuta por aí e na verdade não tem fundamento nenhum. Então hoje eu vou reagir, eu vou pegar e comentar um vídeo da nossa querida amiga Márcia Fernandes em uma entrevista para um podcast chamado Poddelas. Até vou colocar aqui na descrição do vídeo os créditos de onde esse vídeo foi retirado, tá bom? Vou colocar ali na descrição desse vídeo o linkzinho legalzinho delas, onde foi essa entrevista, de onde eu retirei essa entrevista, esse trecho da entrevista, tá? E a Márcia Fernandes falou sobre esse banho de alpiste e na verdade tem muito fundamento mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui o vídeo, vamos escutar a Márcia Fernandes falando sobre esse banho de alpiste. Sabia que banho de alpiste é uma beleza para dinheiro? Alpiste? Que passarinho come? Passarinho come. Como faz esse banho? Minha filha, uma colher de alpiste, uma colher de açúcar mascavo, sabe qual é? E um raminho de alecrim, tá? E dois litros de água. Você vai ferver. Olha a Bruna que gosta de dinheiro, já prestando atenção, você tá vendo, Márcia? Nossa, alpiste para lavar a casa enche de dinheiro. Ai, pai! Tá aqui, ó, página... Minha filha, faz agora! Essa mulher é louca por dinheiro, ela dá vida, hein, velho? Página 45. O rapaz não ganha não, filha? Não ganha. Então tá bom. Então assim, isso aqui você deixa borbulhar, depois você coa e passa do pescoço. Imagina, isso aqui é para ganhar muita grana, para vender uma casa, passa no chão, um pano torcido, é fora disso, alpiste é o santo remédio. Acabou o alpiste de Alphaville. Então é isso daí, pessoal. Você viu que ela pegou e estava ensinando a fazer o seu banho de alpiste na forma de infusão para você pegar e atrair cada vez mais o dinheiro. Se você não pegou, eu vou repetir aqui. Primeiro, Márcia Fernandes, perfeito, banho maravilhoso. Eu já aprendi, sim, esse banho, a forma de fazer o banho com o alpiste é dessa forma mesmo. Tem outras coisas que podem ser feitas com o alpiste e até vou ensinar agora aqui para vocês. Mas o que a Márcia Fernandes falou? Para você fazer esse banho, para atrair o dinheiro, são dois litros de água que você vai colocar para ferver. E você vai colocar uma colher de alpiste, uma colher de açúcar mascavo, um ramo de alecrim e você vai deixar ferver mais ou menos por cinco minutos esse conteúdo todo lá dentro. Terminou? Você apaga o fogo, deixa abaixar a temperatura, você vai coar este banho. O que é grão, o que é sólido, você vai separar para depois jogar fora. E você vai utilizar somente o líquido. Esse líquido você vai utilizar do pescoço para baixo. Isso é para chamar dinheiro, tá? É para você pegar e querer e conseguir aquele dinheiro que você está tanto necessitando e procurando. Outra forma também que ela falou que aquela água também você pode utilizar também para chamar dinheiro para a sua casa. Você vai passar num pano de chão, tá? Você vai pegar um pano de chão virgem, vai molhar ele e vai passar de fora para dentro da sua casa. Também é muito utilizado esse banho, vamos botar assim, né? Para também venda de algum tipo de imóvel. Você que está querendo vender o seu apartamento, a sua casa, um escritório, uma sala comercial, tá? Você utiliza também desse pano, tá? Você coloca um pano virgem, novinho, né? Molha nisso daí que você fez e você vai passar no chão da sua casa ou do local sempre de fora para dentro. Perfeito? Pode ser feito em qualquer lua, não tem problema nenhum. Isso daí é para você conseguir vender o imóvel. Lembrando que o alpiche, ele é um grãozinho, né? Que ele traz o que? Boas notícias. Os pássaros trazem boas notícias. Ele é muito colocado como algo de ossã e oxóssi. Então, podemos também falar um outro banho que você pode fazer também para a abertura de caminhos para você. Para você conseguir também chamar o ouro, chamar o dinheiro para a sua vida. Você pode utilizar também dois litros de água. Você vai colocar dois litros de água para ferver. E vai utilizar também uma colher de alpiche e seis canelas em pau. Também vai deixar ferver durante mais ou menos uns cinco minutos. Apaga o fogo. Deixa a temperatura baixar. Você vai coar este banho. Também o banho, atenção, é do pescoço para baixo. Não é para jogar na cabeça. Esse banho, tá bom? Esse banho sempre do pescoço para baixo. Isso vai abrir os seus caminhos. Vai melhorar até mesmo na evolução no seu trabalho. Você em novas conquistas no seu trabalho, tá bom? Até mesmo pessoas que estão procurando um trabalho, tá desempregada. Seria muito bom este banho. Também tem um trabalho que a gente pode pegar e fazer já com erva seca, que vai ser a guiné, né? Você pega a guiné e deixa ela ficar bem sequinha, a folhinha da guiné, para você pegar e receber boas notícias. Sabe aquele momento que você está passando na sua vida e que está aquela morosidade, está tudo parado, está tudo travado? Você gostaria de notícias boas, né? Nada está vindo de bom para você. Só vem notícias ruins. Você necessita de algo bom vindo notícias boas que você quer chegando na sua casa e aos seus ouvidos? Você vai fazer também com alpiche. Você vai pegar na terça-feira, tá? Cada semana tem que ser feito na terça-feira. Isso daí, você vai pegar uma colher de alpiche e vai misturar com um punhado de guiné. A folha da guiné tem que estar desidratada, tá? Você vai misturar e triturar a folhinha da guiné. Então, daquela mistura, você vai na porta da sua casa e joga só um pouquinho na calçada. Se você mora em um prédio, num apartamento, vá na porta do seu prédio e joga como não quer nada ali. Vai despejando ali em cima da calçada. Você está chamando o quê? Você está cada vez mais chamando boas notícias para a sua casa. Normalmente, isso daqui é utilizado... Eu aprendi isso daqui com o mais antigo também. Isso daqui é muito utilizado para aquelas pessoas que estão com a vida bem travada. Fala assim, nossa, nada está evoluindo na minha vida. Nossa, está tudo parado. Nada caminha na minha vida. Pô, gostaria de receber notícias boas. Eu chego essa semana, eu fiquei sabendo que meu filho teve um problema na colégia, tive que assinar uma suspensão dele. Aí, passou dois dias e meu carro quebrou. Ou seja, você vê que é só notícia ruim que está chegando para você. Então, vamos querer um pouquinho mais de notícias boas para a gente. Então, utilize sim o Alpiche. Utilize Guiné seca. Tem que ser Guiné seca. Pega, mistura, mas você vai triturar bem a Guiné e vai jogar ali na calçada. Pode ser feito também para você que está... Que com certeza vai perguntar aqui nos comentários. Pai Marcelo, eu tenho uma loja, eu tenho um escritório. Pode ser feito também para o seu negócio. Coloca lá na calçada para chamar cada vez mais boas notícias para vocês. Está bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Queria mandar um grande beijo para a Márcia Fernandes, uma pessoa exuberante, maravilhosa. E até digo uma coisa. Muito de hoje o canal só é o canal. E eu só abri este canal muito pela Márcia Fernandes, que eu sempre me espelhei muito nela. Um grande beijo para todos e para todas. Até a próxima. Fique com Deus. Saúde e paz.